Fala, galera! Bem-vindos ao WESC Nectar 2, seu ecossistema online de vendas. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre a atração de produtos físicos, produtividade em vendas e também sobre pré-vendas e pós-vendas, o que estruturar primeiro. Chega de enrolação e vamos ver um pouquinho das perguntas que a gente tem para esse episódio, beleza? Vamos lá! Bom, vamos ver aqui as perguntas que a Lu separou para a gente para esse episódio. A primeira é do Leandro Gomes. Alguma dica sobre tempo e produtividade na nossa rotina de vendas? Bom, Leandro, a gente costuma trabalhar aqui na Nectar principalmente com duas dicas mais gerais, tá? A Enem é sobre tanto vendas e a gente trabalha muito com a lógica de blocos de horário. Então, assim, quando você chega dentro do seu escritório, dentro da sua operação comercial diária, você tem um bloco de horário, o que você vai fazer delimitado dentro do seu dia? Isso é muito importante porque, às vezes, dentro da sua rotina diária, principalmente em vendas, que foi o caso da sua pergunta, a gente costuma checar muitas vezes o e-mail, e isso acaba drenando a nossa produtividade dentro do departamento comercial. Então, é sempre interessante com que a gente faça essas atividades em períodos que a gente delimite dentro da nossa agenda, beleza? Fora um pouquinho desse contexto mais geral e aí trabalhando um pouquinho mais específico dentro de vendas, eu daria uma dica para você priorizar sempre aquelas oportunidades do fundo do seu funil. Bom, mas o que isso tem a ver com produtividade? Você vai fazer um follow-up de vendas, alguma tarefa, alguma atividade? Começa com aquelas oportunidades que estão mais avançadas, e aí você dá essa prioridade para esses caras, para essas tarefas e vai subindo isso. No final do seu dia, você não deixou de fazer atividades com os caras que estavam mais quentes para o seu processo comercial, beleza? E aí você tem uma rotina de vendas bem mais otimizada e chega no final da sua semana, por exemplo, bem mais produtivo, ok? Na nossa segunda pergunta aqui, o Rafael Farias perguntou como atrair pessoas para produtos físicos, por exemplo, loteamentos. Bom, Rafael, o que acontece? O que acontece? Dentro de qualquer lógica que a gente trabalha para atração, no caso, então, a sua dúvida é como trazer pessoas para dentro do seu loteamento. Se a gente expandir isso e tirar o loteamento e colocar atração de público, é muito importante que a gente não ignore essa ferramenta aqui, que é o celular. E o que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas hoje, mais de 60% da população brasileira, por exemplo, tem rede social. Então, assim, é importantíssimo que você saiba explorar essa ferramenta para atrair público para o seu produto físico, seja físico, seja digital, qualquer coisa assim. No seu caso específico, loteamento, o que eu faria? Eu definiria primeiro a minha proposta de valor. Então, assim, quais são os meus loteamentos e para quem que eles servem melhor? E aí a gente parte de uma proposta de valor para definir público, para aí sim fazer uma campanha digital. Então, perceba, a gente está usando de produto físico, só que a maneira de atrair, que eu vou te dar a dica aqui hoje, é usar o digital. Por quê? Poucas pessoas ainda usam isso da maneira correta. E se você souber, por exemplo, que esse loteamento é mais para investimento, você sabe quais são os seus públicos certos. Para quem que você vai mirar para poder atrair esse cara para dentro da sua máquina aí, para dentro do seu time de vendas poder trabalhar e trabalhar em cima do loteamento específico. Então, não ignora de maneira nenhuma a parte de digital, mesmo que você esteja no mercado lá físico, no seu caso loteamento. Sabendo o produto, sabendo a sua proposta de valor, sabendo o seu público, você sabe direcionar muito melhor um canal de comunicação para dentro desse seu público. Existe uma lógica que a gente trabalha também, isso é mais mídia, publicidade, que é muito de entender que a nova confirmação hoje de pesquisa do usuário antes de fazer uma compra é na internet. Então, não é muito raro a gente ver no shopping, por exemplo, que é o momento, o ápice da compra dentro de uma loja, o cliente olhando no celular alguma pesquisa, alguma coisa assim, jogando no Google, entendendo mais especificações sobre aquele produto, até comparando o preço também. Então, mesmo no auge de um produto físico, ele acaba recorrendo para o digital para sanar as últimas dúvidas dele no quesito vendas. Então, não ignora isso. Se eu tivesse que dar uma dica só para você atrair mais pessoas, é aposta no digital em campanha mesmo. Beleza? A última pergunta que a gente tem aqui, para a gente fechar mais esse episódio, é da Mero Comunica. E pergunta assim, o que estruturar primeiro? Pré-vendas ou pós-vendas? Então, sobre isso, antes de responder diretamente essa pergunta, eu gostaria de fazer um parênteses aqui, que é em cima desse nome. Pré-vendas e pós-vendas. A gente costuma, principalmente aqui na Nectar, no mercado mais digital também, de vendas complexas, a gente costuma olhar para esse nome com um pouquinho de receio. Pré e pós. Por quê? A gente acaba colocando dentro de uma estrutura, quando a gente pensa em Customer Center e tudo mais, como se vendas fosse o auge da jornada de um cliente geral com a sua marca. E isso não é verdade. Então, o relacionamento, desde antes de começar até depois, na experiência do seu produto, é importante, tá bom? Então, assim, a gente acaba usando nomes como desenvolvimento de negociação ou sucesso do cliente para pós-vendas, no caso. Esse é o primeiro ponto. O que eu estruturaria primeiro, se fosse o meu negócio, se fosse o meu business? Cara, primeira coisa, pós-vendas. Então, assim, não adianta você colocar um caminhão de pessoas para a sua equipe atender se o seu produto não está gerando valor, não está dando experiência do usuário, não está levando os seus clientes para o lugar onde você designou quando você criou o seu produto, tá bom? Então, é importantíssimo com que a gente tenha essa parte bem estruturada de pós-vendas, que aí sim você tem uma maquininha já redonda para colocar o máximo de pessoas possíveis dentro do seu perfil de cliente ideal para poder atender, beleza? Uma coisa que estraga a reputação de uma empresa que não tem volta é o marketing de referência. Então, assim, se a sua marca não estiver bem posicionada para o mercado, em cima de experiência que as pessoas tiveram com o seu produto, esquece, sua marca não para em pé. Então, assim, se eu tivesse que escolher, eu escolheria sem sombra de dúvidas, estruturar um pós-vendas bem eficiente, beleza? Bom, chegamos ao final de mais um Ask Nectar. eu queria agradecer muito a sua presença aqui e queria te fazer um convite. Não esquece de deixar um comentário aqui com as suas principais dúvidas sobre vendas para a gente responder no próximo, tá? E se tiver alguma dúvida que você viu aqui, que você queira explorar mais, usa o campo de comentários também para fazer isso, beleza? Não se esquece de deixar o gostei, de se inscrever no canal e acompanhar os próximos episódios, beleza? Um abração e até o próximo. Valeu!